Saudações pessoal, chegamos à oitava e última edição dessa temporada do Inimigos Entrevistam. Essas oito primeiras foram basicamente um piloto. A gente testou um formato e a intenção é melhorar a produção para a próxima temporada de oito entrevistas, que deve ao ar mais para o final do ano. Mas fechando em grande estilo, trouxemos o Poitain, primeiro duplo campeão da história do Glory, ex-campeão dos médios do UFC e um dos maiores strikers que o Brasil já viu. E para quebrar essa sina de que somos o Inimigo e Zicam, esperamos trazer muito boa sorte para o Poitain no UFC 295 do dia 11 de novembro, quando ele tenta virar duplo campeão do maior evento de MMA do mundo contra o Tcheco, o Yuri e o Prorrasca. Mas antes, escutem a história do cara. Tentem entender quem é a pessoa, de onde ela vem, o que ela pensa. Com vocês, Alexandre Pereira. O homem, né? A gente historicamente vem do campo. E a mão de obra sempre foi a nossa própria família. As famílias tinham, em média, sete, oito, nove, dez filhos, né? E essa lógica inverteu recentemente com industrialização, urbanização. Hoje, no Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe trabalho laboral de menor de 16 anos. Você começou a trabalhar com 12 anos na borracharia Vila Nova. O que seria de você, numa situação de risco, sem essa primeira ocupação? Bom, antes disso, né? Eu já sempre me virei, né? Mesmo trabalhando com meu pai, cheguei de pedreiro. Pô, engraxei sapato, vendi rosas em restaurante. Isso, pô, antes dos 12 anos, né? E depois, assim, um trabalho firme mesmo. Foi esse trabalho na borracharia. Comecei com 12 anos de idade. E se não fosse trabalho, cara, eu acho que eu nem estaria aqui. Nem sei. O que esse trabalho foi tão importante pra você? Te manter ocupado? Desenvolver seu físico? Receber ordem, hierarquia? Trabalhar pra alguém? A dificuldade de aguentar longas jornadas e fazer força muito novo? Quão importante foi esse trabalho pra você? Foi muito importante, né? Porque eu sempre andei assim com pessoas boas, né? Eu já falei pra algumas pessoas, né? Pô, eu era muito apegado assim ao irmão meu, né? Que morreu. A gente tinha um ano e sete meses de diferença. Ele era mais velho do que eu. E, pô, a gente era que nem meus dois filhos, cara. Pô, briga pra caramba. Estava em todo lugar. Os dois estão sempre juntos. E eu era assim, né? E depois que eu tive a oportunidade pra trabalhar na borracharia, ele não teve essa oportunidade, né? Ou não procurou essa oportunidade. E acabou indo pra um lado errado, de drogas. E teve um fim muito triste, né? E, graças a Deus, eu consegui ali estar no meio de pessoas boas que me ajudaram. E me mostrando qual que é o caminho. Um caminho difícil ali também, né? Pô, tá um trabalho duro. Você falou de questão de a forma física, né? Desenvolver o corpo, né? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, também maltratando um pouco o corpo, né? E você falou que é proibido, né? A criança dessa idade estar trabalhando. Mas, cara, eu... Assim, uma opinião minha. Eu sou mais estar trabalhando ali, porra, lascando o corpo todo ali, né? Mas ser uma pessoa do bem, né? E conquistando as coisas ali, mesmo no sacrifício. Eu ia te perguntar, Alex, ainda nessa linha, você é um cara que foge basicamente de todas as regras, né? É praticamente uma exceção. Você começou a treinar tarde, depois dos 20 anos, enfrentou e venceu um problema seríssimo, que é o alcoolismo. Teve uma carreira muito vitoriosa no kickboxing. Quando resolveu migrar pro MMA, rapidamente, em um ano, foi campeão do maior evento do mundo. O quanto toda a sua história de vida te construiu mentalmente, até pra ser predestinado a esse ponto. O que que te faz ser tão diferente? Sendo que você não foi pelo caminho que a gente tá acostumado, né? Que muitos começam no esporte. E, ainda assim, você já se tornou um dos grandes da história. O que que te faz ser diferente? Eu acho que a minha dedicação, né, cara? O interesse que eu tenho pela luta. Não só pela luta, né? Assim como eu era na borracharia, pô, a gente tava lá, agora, fazendo essa matéria, né? Com o Coutinho, né? E, por exemplo, você soltou a matéria já ou não, né? Não, ainda não. Traguei a surpresa aqui, então. Pô, mas aí... O Coutinho tem preguiça de trabalhar. É só um rio por meio. Pô, eu queria ser o melhor ali, cara, no que eu faço, entendeu? Eu gostava de fazer isso. Às vezes, quando eu vou lá ainda, eu tiro uma onda ali, monto um pneu, faço as paradas. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Então, o primeiro passo, você tem que se dedicar, gostar do que faz, né? Não só pela grana. Ah, pô, mas agora o cara tá ganhando dinheiro e tal. Mas, pô, é agora que eu tô ganhando dinheiro. Mas, pô, um tempo atrás eu não tava ganhando dinheiro, cara. Mas eu fazia da mesma forma, entendeu? Com a mesma dedicação. Então, você tem que ter uma dedicação ali, acreditar e gostar do que você faz. Mas teve algum momento específico que você percebeu que você era um pouco diferente dos demais ali? Que você falou, isso aqui pode me levar para lugares que, de repente, eu jamais imaginei chegar? Cara, eu acreditei assim, demorei para acreditar, né? Então, assim, eu fiquei os primeiros cinco anos ali, meio que sem acreditar. Eu tava treinando, né? Pra você ver, eu comecei no esporte, né? Pra sair da bebida. E depois de quatro anos eu consegui. Então, um pouco depois aí que eu saí da bebida, eu comecei a acreditar. Mas eu não acreditava. Tinha pessoas que acreditavam por mim e, pô, me apegava a isso, né? E as pessoas tinham interesse em estar ali do meu lado pra estar me ensinando, pra estar me orientando, me motivando. Eu agarrei a isso, né? Como eu não acreditava, eu agarrei a isso. E depois, quando eu realmente comecei, né? Por conta mesmo, acreditar e as coisas mudaram. Então, isso depois de cinco anos no meio da arte marcial. Pô, Atan, ainda um pouco sobre isso, né? Teu início tarde no mundo do esporte. Qual o conselho que você daria pra quem acha que já é tarde pra correr atrás de algum sonho? É claro que você, quando deu o seu primeiro soco, você ainda não tinha na cabeça que, pô, ninguém dá o primeiro soco na academia já projetando ser campeão mundial. Como você falou, às vezes a pessoa procura o esporte porque é uma forma de lidar com outros demônios que estão dentro dela, outras atividades que precisam ser ofuscadas. Mas eu queria saber de você, que tipo de conselho você daria pra quem acha que já é tarde pra correr atrás dos sonhos? É, cara, eu acho que tem que se dedicar, igual eu venho falando, né? Acreditar. Pô, é difícil falar, cara. É difícil falar porque algumas pessoas falam assim, pô, você nasceu com dom, né? Então, outras pessoas falam, pô, eu não tenho dom pra isso. Mas eu acho que eu não nasci com dom, porque eu vejo assim, logo quando eu iniciei, né? Na luta, pô, eu olhava assim, um vídeo, alguma coisa assim, eu falava assim, pô, não leva o jeito, velho. Totalmente diferente depois de um, dois anos ali. E falava, pô, cara, então, mas assim, você tem que se dedicar ao máximo, né? Acreditar, eu acho que também não forçar muito, cara, porque senão você acaba se frustrando, né? Então, eu vejo esse lado aí, desses cinco anos que eu não forcei, pô, tem que ser campeão mundial, tem que fazer isso e aquilo. Talvez se eu tivesse feito isso, seria muito tempo de pressão, cinco anos ali. Então, eu não tive esses cinco anos de pressão, eu só treinei, entendeu? E depois eu fui achando ali pessoas, né? Hoje eu tenho, pô, os melhores empresários, então, você tem que fazer no primeiro trabalho ali de base, vai crescendo e as coisas vão aparecendo. Eu recebo muitas mensagens, né? As pessoas, pô, eu olho às vezes e me mando mensagem e falo, pô, eu já fiz tantas lutas e, pô, eu não saio do lugar aqui agora, você não tem alguém pra me apresentar pra um empresário ou algo do tipo pra que possa me ajudar. Então, eu vejo que as pessoas correm muito atrás disso, né? E eu acho que o primeiro passo é você ali se dedicar ali na luta, mostrar resultados, né? E as coisas vão acontecer, cara. Se é pra acontecer, vai acontecer. Alex, de onde vem essa competitividade tão aguçada? Quem era o grande competidor na sua casa, o próximo que virou referência? Tem um irmão mais velho e competir dentro de casa com ele ajudou? E como, ao mesmo tempo, sendo tão competitivo, você consegue subverter e fazer de adversários amigos, como o Yusve? Daqui a pouco você tá treinando com a DeSanya, com o Esquiva, até essa semana, né? Tem a brincadeira de você treinar com ele. Daqui a pouco com o Anthony Smith, tá todo mundo treinando contigo. Como é que é essa dualidade? Cara, em casa, assim, acho que não teve, né? A não ser eu e esse meu irmão que eu falei pra vocês. Mas, pô, a gente, sem mentira alguma, a gente brigava, saia na porrada, mas é porrada mesmo, todos os dias. Acho que não tinha um dia que a gente não saia na porrada. Tipo, meu pai tava trabalhando, meu pai sempre trabalhando ali pelo bairro, né? Era muito conhecido, fazendo as obras ali. Então, tipo, às vezes umas três, quatro ruas, né? Meu pai ia de bicicleta trabalhar e eu lembro que a gente tava na rua e a gente, pô, tava brigando mesmo, assim, pô, ninguém conseguia separar, te juro. Era uma parada, eu não estou exagerando. Se um dia eu conseguir falar com a minha mãe, ela vai falar... Ele era grande também? Era do meu tamanho, assim, na época. Era muito pouca, assim, diferença. Depois dos 18 anos, ainda eu cresci um pouco ainda. Acho que eu cresci 10 centímetros, né? Mas ali, nessa idade, pô, 12, né? 11, 10, uns 12 anos até ali, pô, a gente era geralmente do mesmo tamanho. Mas, assim, era briga todos os dias. E aí, quando a gente tava brigando, às vezes por causa de brincadeira ali, e a gente começava a brigar e as pessoas olhavam e falavam, pô, não vou nem separar, porque não dava, porque senão sobraram até as pessoas ainda. Algumas vezes já aconteceu de, pô, a gente tá brigando e aí daqui a pouco alguém tenta se reparar, um cara maior tenta se reparar e aí, tipo, sei lá, acontece alguma coisa que um não gosta, aí eu vou lá e vou bater nesse cara, e aí, pô, aí esse cara faz alguma coisa assim, meu irmão tá ali brigando comigo, não gosta, e aí nós dois, tipo, porra, ia pra cima do cara, tipo assim. Então, era bem problema, né? As paradas, e as pessoas falavam, não, nem me intrometo. Aí chamava minha mãe, minha mãe também, pô, não... Ela falava, vou chamar seu pai, pô, ia na obra, às vezes umas duas, três ruas assim, e meu pai tinha que vir. Quando as pessoas falavam assim, ó seu pai ali, aí a gente se separava e saia correndo, ia pra casa e tomava açúcar em casa ainda. Então, o berço do Alex Kickboxer veio na competição dentro de casa com o Ângelo? É. Podemos dizer isso? Isso. Eu acho que a competição que teve foi isso, cara. Eu não lembro de... Ou com outro irmão também, não. Tem aquelas competições de que todas as crianças, mas nada assim como era eu e meu irmão, igual os dois meus filhos, entendeu? E como você era mais novo, tô assumindo que você não levava a melhor sempre, né? Não, a maioria das vezes eu apanhei. A maioria. É aquele negócio, né? E quem apanha não esquece, né? Talvez a competição venha daí. É. Mas é assim. Botan, eu queria saber, cara, se hoje, 2023, do que você sente saudade? O ser humano, naturalmente, vai andando pra frente, vai alcançando os objetivos que tem na vida. Você já alcançou tanta coisa. Mas do que você tem saudade? Seja da tua infância, de algum tempo diferente. É claro que você enfrentou muitas dificuldades, como a gente já conversou durante todo esse tempo. Mas tem alguma coisa que você sente falta da tua vida que você viveu anos atrás? Pô, é assim, cara. A gente tá em um outro mundo. Não sei se você me entende. E é complicado. E é complicado. Você, às vezes, você não sabe de quem você se aproxima. Às vezes, quando você não tem nada, né? Você, a pessoa age de uma forma natural com você. Porque, pô, você é um cara comum e tal. Mas quando você é um cara especial, talvez as pessoas te tratem de uma forma que elas não gostariam de te tratar, né? E eu sei que, lógico... Antigamente era mais fácil confiar nas pessoas. É, hoje era mais fácil de confiar, né? Porque, pô, não tinha nada, entendeu? Lógico que você fala, pô, mas por quê? Tem decepções assim e tal? Não, assim, tem e não tem, sabe? Porque eu não fico, pô, arrumando amizade. Sou um cara ali mais fechado. Então, eu não tenho tanto esse risco, né? Mas ainda, às vezes, passa, entendeu? Mas eu tenho que tomar muito cuidado, entendeu? Tenho que tomar muito cuidado. Antes, eu não precisava de ter esse cuidado todo. Então, eu sinto falta disso, entendeu? De estar mais à vontade. Mas teve alguma experiência específica, Pô, Atan, em relação a isso? De você perceber que estavam se aproximando de você por interesse? E como que você consegue ter essa noção? Ah, sempre tem, cara. Sempre tem, ainda mais. Lanças de amizade, não. Porque, cara, parece que não chega. Não sei. Em amizade, acho que já olha ali pra mim e fala assim, pô, não vou nem tentar. E, pô, acho que eu não tenho experiência pra estar falando pra vocês aqui. Mas eu digo mais em negócios, né? Pô, as pessoas oferecem alguma coisa e, pô, já pensando lá na frente. Mais ou menos isso. E em amizade, eu não deixo chegar muito, assim, muito perto, não, entendeu? Eu tenho os meus amigos ali, entendeu? Lógico. Eu sou um cara mente fechada que, pô, tem muitas pessoas boas aí que a gente tem que estar perto, entendeu? E se eu sou um cara fechado, eu não tenho essa oportunidade. Fala de eu posso perder muito com isso. Eu não digo em questão financeira, não. Eu digo em questão de você ter pessoas boas pra te aconselhar ou te falar algo ali que vai te ajudar, entendeu? Então, eu não me fecho totalmente pra esse tipo de coisa. Você se incomoda em ser muito elogiado? Um pouco. Alguém que, uma pessoa... Um pouco. É, porque... Eu também sou assim, cara. Eu tenho problema com muito elogio. É, algumas coisas, assim, tipo... Pô, eu não lembro que luta que foi que eu tinha... Eu ganhei o cinturão, acho que foi no Glory. E aí, o cara depois pediu pra tirar uma foto, né? Eu tava meio distraído, assim, aqui, tirando foto com todo mundo. E o cara tava atrás, pô, pra tirar uma foto. Aí, eu falei, vou tirar uma foto com você. Aí, eu olhei e era o cara, né? O adversário, né? Perdeu. Aí, eu peguei, tirei o cinturão e tal. E pra tirar uma foto com o cara, entendeu? E aí, pô, mas por que que você fez isso? Pô, velho, o cara ali, pô... Acabou de perder e tal. Pô, mas... Pô, esse é o seu momento e tal. Então, algumas coisas assim, eu fico um pouco incomodado, entendeu? É... Às vezes, eu fico um pouco incomodado. Tem coisas. Tem nome. Existe uma coisa chamada síndrome do impostor, né? Eu tenho muito isso. Que é quando você não se sente muito adequado em certas situações. E você acha que, até quando a pessoa tá te elogiando, a pessoa tá sendo falsa com você. Porque você acha que você não merece ou você não é. Eu, quando eu comprei meu apartamento, né? Morava no Brasil e, pô, ali, pô, juntando a grana ali e tal. E aí, eu comprei esse apartamento, né? Pô, meu primeiro imóvel, né? E eu tinha comprado à vista. Aí, eu tava conversando com alguém, assim, e eu falei, pô, agora eu tenho que fazer tal coisa. Que agora eu comprei meu apartamento e tal. Pessoas de negócio, assim. Aí, o cara falou, pô, legal, velho. Pô, que legal, pô. É importante que você comprou agora. Agora é só pagar, né? Aí, eu falei, ah, é? Tá, de boa. Mas tinha pagado. Aí, tipo... Aí, eu conversei sobre isso com outra pessoa. Falei, não, pô, é um conquista sua, cara. Que você trabalhou e, pô, você tinha que ter falado. Pô, não, pô, paguei. Já paguei. Não preciso pagar prestação. Tipo, tem que se orgulhar, né? Mas eu fico um pouco incomodado com isso. Entende? Aí, tem aquele negócio também que o sucesso, né? O topo, ele é muito solitário, né? Porque quantas pessoas no mundo conseguem os feitos que você conseguiu, ou conseguem a grana que você conseguiu, ainda mais saindo de uma realidade de risco, né? Então, acaba sendo muito solitário porque você está numa posição que é única, né? E não tem muita gente que vivenciou esse tipo de coisa. E aí, como é que, por exemplo, você volta lá pra periferia, pro seu bairro e tal, as pessoas ainda estão mais ou menos na mesma situação e você é eles, né? Você quer pertencer a eles e é difícil porque você está numa vida diferente. Não, assim, com certeza. Eu tenho que, pô, eu tenho que saber lidar com essa situação, né? Mas e, ao mesmo tempo, se orgulhar, né? Onde eu cheguei, né? Porque esse dia mesmo, cara, eu estava fazendo as contas aqui. E, pô, trabalhei, sei lá, 14 anos na borracharia. Desde, pô, 14 anos, eu acho. E, pô, meu primeiro salário no UFC, eu... Aí, vão falar aqui só pra ter uma... Eu quero falar pra vocês, não pra me mostrar ou pra motivar as pessoas ou, sei lá, entendeu? Igual a doação de cesta base que eu fiz. Não é pra se amostrar e tal, é pra motivar as pessoas a doar, entendeu? E, mesma coisa, cara, 14 anos na borracharia ali, meu primeiro salário no UFC. Eu, pô, acho que um quarto do meu salário pagou os meus 14 anos de trabalho, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, entendeu? Porque é uma parada especial e, pô, não é pra qualquer um, entendeu? Então, tem sentido especial. E, às vezes, eu fico com receio, até falando isso aqui agora, porque as pessoas vão entender como. Eu queria que entendesse da melhor forma, né? Assim como eu fiz a doação de cesta básica lá, e eu fiz uma... No vídeo, né? Deixei um link lá pra doação e... Em sete dias, né? Eu coloquei lá, pô, 10 mil dólares. Em menos de... Depois, sete dias, exatamente sete dias aí, eu consegui arrecadar os 10 mil dólares, entendeu? Pô, assim, eu deixei ali e era aquilo. Doa o quanto você quiser ou o quanto você sentir que tem que doar. E aí, tava lá 5, 10, 25, 200. E aí, ontem, tava em 3 mil e pouco. 3.800. Aí, pô, recebi uma mensagem de um cara anônimo falando do vídeo e falando as últimas palavras que eu falei naquele vídeo, né? Pras pessoas não desistirem, né? Porque sabem o quanto que é difícil, é uma luta, é uma batalha. Mas... Deus sabe de tudo. Então, essas palavras aí motivou muito essa pessoa. E ontem, ele fez uma doação de 7 mil dólares. Então, completou ali essa vaquinha aí pra trazer essas pessoas aí. E essa foi a nossa sabatina com Alex Poatão. Espero que vocês tenham gostado. E atenção que no domingo que vem, dia 1º de outubro, é a vez do Alex Poatão aparecer no canal Encarada. Mas dessa vez, num vídeo diferente, especial, gravado, direto de São Bernardo do Campo, no trailer do Marcão e na borracharia que o Poatão citou nessa entrevista, lugar onde ele trabalhou antes do sucesso no esporte. Então, já aproveita pra se inscrever no canal Encarada pra não perder esse vídeo especial. E se inscreve também no canal do Laerte, que tá muito perto de chegar aos 80 mil inscritos aqui no YouTube. Estamos combinados? Então, até o próximo vídeo.